e se prepara que está chegando quinze a dezessete de setembro no sítio Varandinha Itaboraí Rio de Janeiro encontro nacional de adolescentes congregacionais muito além da religiosidade adoração comunhão gincana e a palavra de Deus ENAC dois mil e vinte e três você não pode perder partiu realização confederação da união de adolescentes congregacionais